Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, trago algo extremamente especial e carregado de emoção, algo que me tocou profundamente e acredito que também tocará muitos de vocês. Recentemente, recebemos uma mensagem psicografada da médium Solange Aguiar Fernandes, da cidade de Lins, São Paulo. Este encontro ocorreu em 24 de julho de 2022. Essa mensagem é comovente, uma carta de um espírito de luz, filho da atriz Cristiane Torlone, um menino de 12 anos que desencarnou em um trágico acidente. O mais especial é que essa carta é destinada à sua mãe. Com sabedoria e amor, o espírito compartilha sua história, trazendo alívio ao coração de sua mãe, que carrega um enorme peso desde o dia do acidente. Na carta, o menino explica que de quem foi a culpa pelo acidente e diz qual era o plano maior, que traçado antes mesmo de ele nascer. Ele sabia que sua missão na Terra seria breve, mas cheia de amor e aprendizado. Ele também fala do amor eterno que sente por sua família, das lembranças maravilhosas que guarda e da paz e felicidade que encontrou no plano espiritual. Além disso, ele expressa o que sente de seu irmão gêmeo, Léo, e pelo pai, reconhecendo o sofrimento que todos sentiram com sua partida. Antes de começarmos, gostaria de fazer um pedido especial. Se você deseja se unir à nossa corrente de orações, deixe seu nome nos comentários. Se estiver enfrentando desafios, questões familiares ou lidando com vícios, compartilhe o nome seu ou de seus entes queridos. Juntos, poderemos direcionar nossas preces e oferecer o suporte espiritual necessário durante os momentos difíceis. Agora, vamos à carta do nosso irmão. Querida mamãe, ao me concentrar para escrever estas palavras, sinto uma corrente de amor profundo e sereno invadir meu ser, desejando apenas aquietar o seu. Sei que o fardo do dia que mudou nossas vidas pesa sobre você de uma maneira insuportável. Mas mãe, eu imploro que você acredite com toda a certeza da sua alma que não há culpa a ser carregada em seus ombros. O que aconteceu foi inevitável, um acidente que, por mais doloroso que seja, não poderia ter sido evitado por nada que você tenha feito ou deixado de fazer. Meu destino, assim como o seu, foi traçado muito antes de nossas existências se cruzarem nesta vida. Quando meus olhos se fecharam para o mundo físico e se abriram para a vastidão do plano espiritual, fui recebido com ternura indescritível. Seres de luz, cuja sabedoria transcende a compreensão terrena, me acolheram e me explicaram que meu tempo na Terra, embora breve, já estava delineado muito antes de eu nascer. Desde o instante em que meu irmãozinho e eu estávamos em seu ventre, minha jornada já estava escrita nas estrelas. Havia, em mim, uma intuição vaga e sutil de que minha missão seria breve, mas repleta de intensidade e amor. Eu sabia que esses doze anos ao seu lado, ao lado do papai e do leozinho, seriam significativos, deixando marcas profundas em todos que me conheceram e amaram. Esses mentores espirituais me ajudaram a compreender que, antes mesmo de nosso nascimento, nossos destinos são conhecidos por nós em um nível tão profundo que só o Espírito pode acessar. Eu sabia, em algum recanto da minha alma, que minha passagem pela Terra seria curta, mas intensa, cheia de lições, risos e amor. O acidente que me tirou de você foi apenas o desenrolar natural de um plano maior, um plano que, muitas vezes, é incompreensível aos olhos humanos. E, embora eu saiba o quão difícil é aceitar isso, peço que você tente entender que minha partida foi apenas o cumprimento desse propósito maior. Enquanto caminhava ao seu lado durante aqueles doze anos, vivi uma vida plena, rica em momentos que aquecem minha alma até hoje. Cada sorriso seu, cada abraço apertado, cada brincadeira compartilhada com o papai e o Léo, tudo isso foi um tesouro inestimável que carrego comigo no lugar onde estou agora. Vocês me proporcionaram uma infância que excedeu qualquer sonho que eu pudesse ter tido. Foram anos cheios de carinho, de risos contagiantes, de segurança e de uma sensação profunda de pertencimento. Essas lembranças, Mãe, permanecem vivas e vibrantes em mim, me fortalecendo neste novo estágio da minha existência. Hoje, vivo em um lugar de paz e harmonia, um refúgio de amor incondicional onde a serenidade reina soberana. Esta colônia espiritual que agora chamo de lar é um ambiente de luz, onde estou cercado de almas que compreendem e partilham do mesmo amor que me nutriu durante meus anos na terra. Aqui, encontrei a confirmação de que minha missão foi cumprida, de que os doze anos que passei com você, papai e o Léo, foram parte de um propósito divino que se desenrolou exatamente como deveria. As lembranças que guardo da nossa vida junto são meu maior tesouro. E sei que vocês, assim como eu, encontrarão conforto ao entender que minha partida fazia parte desse plano maior. Desde o momento em que parti, acompanhei cada passo do Léo com um amor e um orgulho que palavras não conseguem expressar. Vi meu irmão crescer e se tornar um homem íntegro, bondoso, alguém que continua a carregar em seu coração o amor que compartilhamos. Ele é uma extensão de mim que ainda brilha na terra e me enche de uma alegria imensa ver o homem que ele se tornou. Tenho certeza de que você e o papai também sentem o mesmo orgulho, vendo nele a continuidade do amor que sempre nos uniu. Léo carrega em si um pouco de cada um de nós e esse amor é o que ele espalha em sua vida, em cada ato, em cada palavra. Mãe, eu preciso que você saiba que meu amor por você e pelo papai nunca diminuiu. Eu vi o quanto ele sofreu com a minha partida, assim como você, mas quero que você acredite que eu nunca os deixei realmente. Eu sempre estive e continuo estando com vocês, em espírito, amparado e auxiliado por aqueles que nos guiam deste lado da vida. O amor e a paz que encontrei aqui são tão vastos que sei que, em algum momento, vocês também encontrarão essa paz. Quando compreenderem plenamente que minha partida foi parte de um plano que não podemos controlar, mas que é perfeito em sua essência. Eu sei que seu coração de mãe nunca esquece e que a dor da minha ausência ainda é uma sombra que você carrega. Eu senti cada oração, cada pensamento amoroso que você me enviou, especialmente nos primeiros dias após minha partida. Foram momentos difíceis para todos nós, mas eu vi as suas lágrimas e senti sua tristeza como se ainda estivesse ao seu lado, segurando sua mão. No entanto, mãe, também senti o amor que você continuou a me enviar, um amor que atravessou todas as barreiras entre nós e que me trouxe uma força indescritível. Essas preces, essas palavras silenciosas que você direcionou a mim, chegaram com tanta clareza que me encheram de conforto e me ajudaram a encontrar paz. O tempo, do jeito que só ele pode, curou as feridas que carregávamos e trouxe serenidade ao meu espírito. Hoje, estou em paz e tudo o que desejo é que você também encontre essa paz. Sua dor, essa culpa que você carrega, não tem mais lugar. O amor que nos une é mais forte do que qualquer dor, mais duradouro do que o tempo e nada pode romper essa ligação. Eu imploro que você se liberte dessa culpa, mãe. Viva com a certeza de que estou bem, de que estou feliz, de que minha vida, embora curta, foi plena e significativa. Você é o meu grande amor. E saber que você pode encontrar a paz e a alegria novamente é o que mais desejo. Aqui, estou completo, sabendo que minha passagem pela terra deixou um legado de amor que jamais será apagado. Quero que você sinta essa leveza, essa tranquilidade que agora sinto, sabendo que nossa ligação nunca será rompida. O amor que compartilhamos é eterno, uma força que transcende qualquer limite que o mundo possa impor. Eu estarei sempre ao seu lado, invisível talvez aos olhos, mas presente em cada batida do seu coração. Estarei aqui, guiando e protegendo você e nossa família com todo o meu amor, com toda a luz que este lugar me proporcionou. Nunca duvide disso, mãe. Mesmo separados por essa linha tênue que divide nossos mundos, continuamos unidos por um laço que nenhum tempo, nenhuma distância pode desfazer. Eu vejo com clareza o caminho que você ainda tem a trilhar. Vejo a luz que você irradia e o amor que ainda tem tanto para oferecer. Sei que haverá momentos difíceis, momentos em que a saudade parecerá insuportável, mas quero que você se lembre-se de que estarei sempre ao seu lado, amparando e guiando. Nosso amor é mais forte do que qualquer adversidade, mais forte do que a própria morte. E assim como esse amor me deu forças para seguir em frente, quero que ele faça o mesmo por você. Mãe, meu amor está com você, agora e para sempre. Mesmo que o véu da morte nos tenha separado fisicamente, nosso vínculo permanece inquebrável. Eu estarei aqui, aguardando o dia em que poderemos nos reencontrar. Mas até lá, quero que você viva. Viva com a intensidade e a alegria que sempre fizeram parte de você. Viva por mim, pelo Léo, pelo papai e por todos os que ainda precisam do seu amor e da sua luz. Eu amo você, mãe, e sempre vou amar. Seu filho, agora e para sempre. Viva com o amor. Você começou a ter um brúio e por todos os que ainda não vai participar. Obrigado.